Olha só, a partir de hoje a Prefeitura de Prudente passa a fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube de licitações públicas. O repórter Rubens Nakato está na Prefeitura e começa com a gente. Nakato, explica pra gente como é que vai funcionar na prática, como é a dinâmica da licitação. Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, pra entender esse processo aqui, todo de licitação aqui, ó, a gente, eu vou pedir pro Gilberto Mostra, lá na frente tá o pregoeiro, ele vai conduzindo aqui, né, mediando... Todo esse trabalho aqui, nesse pregão de licitação, aqui estão os representantes dos fornecedores também, tem bastante gente aqui hoje, eu vou pedir pro Gilberto Mostra também, aqui na frente, olha só, os produtos que estão sendo licitados, os itens, eles são projetados ali na parede, ó, item por item, o pregoeiro vai apresentando ali e os preços, o pessoal vai dando lances aqui. Vamos voltar pra cá um pouquinho, que eu vou chamar também o Luiz aqui, vem cá Luiz. Luiz é diretor de compras e licitações aqui na Prefeitura de Presidente Prudente. Esse processo aqui de licitação, é, pra tudo que é comprado na Prefeitura, tem que passar por esse processo. Bom dia, positivo. Todas as mercadorias, todos os bens e produtos que o município necessita comprar, é feito através de uma licitação, concorrência pública. Esse é um pregão presencial. Isso, isso é uma das modalidades das licitações, que se chama pregão presencial. Certo, Luiz. Como o nosso apresentador, Casagrande, ele estava dizendo, o tchan de hoje é que a partir da data de hoje começou a ser, obedecendo a lei da transparência, né, começou a ser transmitido ao vivo também pela internet. É uma nova ferramenta pra clarear mesmo pra população, pra colocar essa questão da transparência pras pessoas. Isso, o município tem um portal, chama Prudente Digital, e por determinação do prefeito, nós estamos tornando disponível, a partir de hoje, todas as licitações que houverem no recinto do departamento de compras. Isso obedece não só a uma determinação do prefeito, como também uma exigência da lei de transparência, que é tornar público e transparente todos os atos da administração municipal. Através desse procedimento, o município está cumprindo essa determinação. Como a gente está vendo ali na mesa do pregoeiro, ali, na tela dele, já tem a câmera ali. Quem acessar agora, então, o portal aí, já vai poder assistir esse pregão ao vivo pela internet. Exatamente. O portal Prudente Digital, é só você acessar. Existe uma aba onde está licitações ao vivo. É só clicar e, imediatamente, você tem acesso ao processo. Tá certo, Luiz. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Para quem quiser acompanhar, então, esses pregões aqui de licitação da Prefeitura de Presidente Prudente, esse presencial, como a gente falou hoje, pode acessar, então, o prudentedigital.com.br, clicar lá na abinha de licitações, que vai poder já acompanhar ao vivo esse pregão Casa Grande. Tá certo, Nakato. Tem outro site também que é legal passar, que é o presidenteprudente.sp.gov.br, que é o site oficial da Prefeitura. Lá tem o banner para você clicar e acompanhar e vai te linkar para o YouTube, onde tem essa transmissão. Mais transparência, né, Nakato? Obrigado, bom dia para você.